Vladislav Surkov é o homem por trás da ascensão de Vladimir Putin. Ele é um grande estudioso de literatura e dos métodos stalinistas de quem ele adaptou várias coisas. No vídeo anterior eu dei uma introdução de como Surkov atuou na política russa, e esse vídeo é a parte 2. Eu estou me baseando no livro O Mago do Kremlin, de Giuliano da Impoli, que mistura fatos e ficção para reconstruir a participação de Vladislav Surkov no governo russo. Como conversamos no vídeo anterior, o oligarca Mikhail Khodorkovsky foi preso e a mensagem foi direcionada ao povo russo. Se Putin prendeu um oligarca, imaginou o que ele pode fazer a um russo médio se ele for contra o governo. Nisso, muitos oligarcas perceberam o que o Putin estava fazendo. Não eram eles, os oligarcas, quem mandava no governo. O poder era de uma só pessoa, e é do Putin. O oligarca Boris Berezovsky, que foi um dos responsáveis pela escolha do Putin como sucessor de Yeltsin, acabou se suicidando, algo que é contestado até hoje por muita gente, principalmente pela família dele. Cogita-se que Berezovsky foi assassinado pela FSB, antiga KGB, porque estava financiando os partidos anti-Rússia da Ucrânia. Aliás, a palavra Ucrânia fazia Putin tremer de raiva. E Berezovsky e outros oligarcas russos colocaram o dedo na ferida, financiando os partidos e os políticos ucranianos pró-Ocidente. O sinal de alerta para a Rússia veio da Revolução Laranja na Ucrânia em 2004. Foi quando ocorreram diversas manifestações em Kiev por conta de fraudes eleitorais nas eleições. Na ocasião, Viktor Yushchenko, que era pró-Ocidente, foi prejudicado em favor de Viktor Yanukovych. Com a Revolta Popular, a Suprema Corte Ucraniana anulou a eleição de 2004. Uma nova eleição foi realizada e determinou a vitória do candidato de oposição, o Viktor Yushchenko. Depois, esse político acabou sendo até envenenado. Assim, Surkov viu a necessidade de unir todos em prol do governo, para que Putin não corresse o risco de enfrentar algo parecido com a Revolução Laranja na Rússia. Surkov, se baseando na obra do Dugin, arregimentou a extrema-direita, inclusive utilizando grupos neonazistas para atacar opositores. Também arregimentou a extrema-esquerda. Um dos grupos recrutados foi o Lobos da Noite. Consta que esse grupo circulava em velhas motos soviéticas em busca de briga e vivia quebrando vitrines. Depois, eles começaram a viver de extorsões e tráficos. Esse grupo é liderado por Alexander Zaudostanov. O personagem Surkov, no livro O Mago do Kremlin, falou o seguinte, abre aspas, Como inimigos, e o governo russo precisa de inimigos, Surkov trabalhou a esquerda identitária, pois, segundo ele, essas pessoas são muito fracas e não conseguem arrastar nenhum sofá, quanto mais governar a Rússia. Há grupos de oposição ao Putin que, quando aparecem se manifestando, como o caso desse grupo que eu estou mostrando, eu não posso falar o nome do grupo porque é um palavrão, aumenta a popularidade do governo. Surkov, personagem do livro, falando, pessoal, preferi deixá-los para oposição. Na verdade, a oposição precisava ser constituída justamente por personagens como eles. De certo modo, eles se tornaram meus melhores atores. Não precisamos sequer contratá-los para que trabalhassem para nós. Fecha aspas. Outro ponto importante é o relacionamento do governo russo com outros líderes. Consta que Putin se sentia menosprezado pelo ocidente. Segundo Surkov, do livro, dentre os líderes, Angela Merkel era a mais difícil de negociar. Ela não demonstrava nenhum sentimento e chegava cheia de planilhas e números. Ele acredita que ela é uma pessoa bem impiedosa. Merkel tem medo de cachorros. Então, Putin, para quebrá-la, deixou sua cachorra na reunião como uma demonstração de poder. E assim veio o Euromaidan à Ucrânia. A maioria dos ucranianos queriam fazer parte da União Europeia. Isso é inaceitável para Vladimir Putin. Assim, começaram as fake news russas para convencer os russos a lutarem no Dombáss. Putin nunca se interessou muito em anexar esse território ou proteger ucranianos para a Rússia. O objetivo era criar o caos, para que a Ucrânia não pudesse entrar para a OTAN. Lembrando que países em guerra, países em conflito, não podem fazer parte da organização. Também a propaganda russa queria provar para os ucranianos e para os russos que o Ocidente abandonava seus parceiros. Por isso, no início da guerra, em 2022, a máquina de fake news russa falava que o Zelensky seria rifado. Vocês devem ter visto, tanto na esquerda quanto na direita, o mesmo discurso. Aqui a recriação do diálogo entre Surkov e o líder dos Lobos da Noite. E pense nos ucranianos, que graças a vocês, Lobos da Noite, compreendem o erro que cometeram. Eles esperavam que a Revolução Laranja os levasse à Europa. E, na verdade, ela os levou à Idade Média, à Anarquia e à Violência Sem Fim. Era isso, pessoal, que o Putin esperava. Que os ucranianos pedissem ajuda à Rússia contra o Ocidente. E não o contrário. Putin não podia enviar tropas regulares para a Ucrânia em 2014. Assim, foi reunido um exército de mercenários, dentre eles o Wagner Group. Tem dois vídeos sobre esse grupo aqui no canal, pessoal. Os Lobos da Noite, grupos neonazistas russos e veteranos da guerra da Tietênia e do Afeganistão. Surkov, não se sabe bem a causa, pediu para se afastar do governo. No livro, ele começa a ser derrubado por outros oligarcas e toma a decisão de sair do governo para não acabar como Boris Berezovski. É isso aí, pessoal. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixo aqui a indicação para vocês do livro Mago do Kremlin, de Giuliano da Impoli. Tá certo? Peço a sua gentileza. Se você não for inscrita ou inscrito nesse canal, que você se inscreva. Que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Publica esse vídeo nas suas redes sociais. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. Tudo isso é muito importante. Tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.